Música Olá galera, tudo bem? Bora pro VEDA! 20º dia de VEDA, ou dia 20 de abril. O tema de hoje é meus filmes favoritos. Eu fiz uma seleção de imagens que vai passar no final do vídeo, que vai mostrar todos os filmes que eu gosto. Eu sou apaixonada por filmes sequenciados. Eu assisti todos os filmes do Harry Potter. Eu amo os filmes do Harry Potter, todos. Meu namorado tem todos. Eu assisti e li o livro da saga Crepúsculo. Eu tenho todos os filmes da saga Crepúsculo. Ah, e tem um estilo de vídeo que eu também amo. Amo vídeo de desenho animado, amo. Tá chovendo o bug, up, coralina, a origem dos guardiões, um que é As Corujinhas, que são os guardiões que eu não me lembro o nome, mas o forte mesmo são filmes de efeitos especiais. Outro gênero de filme que eu amo e que eu também tenho todos e assisto todos é a sequência de Velozes e Furiosos. Eu assisti todos os filmes desde o começo e eu já assisti umas 4 ou 5 vezes, fora no cinema, em casa, o último Velozes e Furiosos. Sei se foi o 7, se foi o 8, já me perdi, porque disse que vai vir um outro filme. Que foi aquele filme que estava sendo gravado e que o Paul Walker morreu. É muito interessante porque, se você reparar bem nesse filme, você vai ver que em algumas sequências, nas sequências finais, é computação gráfica. Não só o irmão dele, a computação gráfica, mas, bom, espero que vocês gostem. Meus estilos de filme são esses. Na verdade, eu gosto mesmo de filme com efeito especial. E eu também gosto de série, que eu assisto a The Walk Dad, que é uma série de zumbi, e é uma série chamada Green, que ambas passam na TV aberta aqui em São Paulo, mas elas também passam na TV fechada. A The Walk Dad é febre nos Estados Unidos, acredito que está na sétima temporada, eu estou assistindo a quinta ainda. Então, tem uma história de um vírus, que todas as pessoas que morriam viravam zumbis. E o Green é baseado num conto do livro dos irmãos Green. Começou com contos de fadas, contando os contos de fadas, e hoje ele conta contos de trauma, mas na realidade ele conta contos de fadas, porque ele conta a história do tocador de flauta que os ratos seguiam, a história da Branca de Neve, a história da Cinderela, e por aí vai. Quem gostar, eu vou deixar abaixo, o link é onde eu assisto a série do Green. Tem até a quinta temporada, eu assisto online, é um site americano, então você tem automaticamente que assistir com legenda, se você não dominar o inglês. É uma série bem legal, aqui no Brasil tem umas caixas, eu ainda não comprei, vamos ver se eu ganho de aniversário. Eu estou chavecando o povo para me dar de aniversário. Tem três temporadas de caixas vendendo aqui no Brasil, e eu acho que é nas lojas americanas, aqui em São Paulo. Bom, beijo para vocês, quem gostou do vídeo, clique em curtir para mim, se quiser deixar comentários abaixo, pode deixar que eu vou responder. E beijo galera, até amanhã! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri